Estou mostrando aqui a palma doce, estou retirando aqui para os cabos, vou mostrar aqui um inseto a vocês que ele atrasa o crescimento da palma, essa lagarta aí, ela ataca muito a palma doce, essa lagarta, você vê que esses ferimentos aí, essas feridas foram causadas por ela, ela ataca a palma e atrasa o crescimento da palma, quando é perto de casa, a gente pode fazer o combate dela com outro animal, que é as galinhas, a galinha gosta muito dessa lagarta, vou até botar ela no saco, aí com a palma com tudo, porque eu boto a palma lá, as galinhas vão lá e pega ela, recebe de alimento para as galinhas, vou deixar ela aí, e as galinhas vão fazer um lanche com ela, aqui está o terreno do tira-palma, o mato que já foi tirado, estamos aí, estava tirando a palma e apanhando o mato, esse mato seco aqui, elas comem tudo, tábua, boda, elas gostam muito desse mato aqui, é o roçoeiro, põe com a serra, põe os feijos, e dentro das câmeras, e corta a palma, e fornece a palma para elas, estamos aqui, já no verão, né, perto de, esperando chuva já, ano passado, nessa época tinha chovido, começou a chover aqui, 25, 22, a primeira chuva foi em 22 de janeiro, começou a chover, quando começa a chover, em poucos dias a gente já para de fornecer a palma, a leva começa a ficar verde, as caras já comem no pasto, mas enquanto não chover, a principal foto de ração animal é essa aí, a palma, palma doce, como vocês estão vendo aí, e esse mato seco, enquanto não chover, a gente está fornecendo isso aí, eles.